E aí Fala aí que a hora Ai, tá começando a... Ai, que mano, que eu... Você disse, não, você disse, eu pensei a sua vida Eu pensei o senhor, eu soltava isso aqui Por quê? Vai simbora para sua casa Por quê? Sei não, porque eu estou falando Olha, em pé eu não fico, estou visando a gente ver Da restauração O meu pai morreu O meu osso quebrou É para onde? Vai para lá Eu sei A pessoa que dá tempo Nem passa fome no mundo E fica correndo as coisas dos outros É Eu estou olhando as tuas coisas, velho Apoie Eu juro pela alma da minha mãe Passa fome Cadê, pô? Eu... Ele está comendo no seco Ele está no reciclo agora é meu É É Agora é meu, né amor? É É É o queijo de Stephanie, ela é Don Zé O Zé que você acordou Está na paz de Deus Está Com as duas no osso Fica com liberdade comigo não Sony Tem jeito que fica pensando que eu sou menino Eu passei, foi armado naquela porra daquele avião Mas pode levar o som Por isso que parou, o Zé cara Vai na farmácia comprar o remédio pra mim qual é o remédio? Do no osso De me descer de porra